Gente, tô aqui no Mercadona, tem muitas coisinhas boas, 1,70, 2,56, essas bolachinhas são muito comuns aqui, essa aqui tá muito boa de amêndoas, 3 euros, um sacinho com várias, tem várias coisinhas diferentes, o que é isso, espiral, não sei, tem muitas coisas que eu não conheço, entendeu, mas parece bom, travesseiro, magdalena de chocolate, olha aqueles, 4 euros que ele tá caro, tem umas coisinhas que eles fazem aqui, empada de legumes, 2,95, palmeira, palmeira é orelha de macaco, então orelha de macaco com chocolate, rosquinha de chocolate, donuts, tem ali empada de atum, tem bola de carne, é muito famosa a bola de carne aqui, eles fazem desse jeito, tem assim bolinhos prontos, 4,40, ó, os bolinhos em inglês, sem glúten, sem lactose, olha que show, 2,10, nossa, que show, 2,25, pra minha mãe que é celíaca, sei que tem seguidoras também que são, é bom saber, olha que bonitinho, magdalena integral, 1,59, tem muita coisinha boa, ó, tarte, 2,05, os macarrons 1,75, olha essa torta aqui, ó, bolo de aniversário de chantilly, 10 euros, ó, aquele salão de chocolate que eu já falei pra vocês, que é tipo uma palha italiana, e aqui tem coisinhas que tu pode feiar, então, desde queijada, que ele chamou aqui, até essas outras coisinhas, empada de carne, 80 cêntimos, muffin, 1 euro, pastel de nata, 35, que é aquele pastel de Belém, né, que o pessoal conhece, esse bolinho de arroz é bem bom, cake, que ele chamou, é bem bom também, olha os tipos de pãozinhos diferentes, 10 cêntimos, uns 25 cêntimos, dependendo de qual for, olha que lindos os pães, 1,20 esse aqui, esse aqui, 0,60 tem pão da avó, ó, baguete, 0,40, esse aqui, ó, cacetinhos, ó, que nem a gente chamava lá no Rio Grande do Sul, 1 euro, 1 euro, olha, tá bom esse preço, ó, 1 euro, esses bem grandes, adorei, olha, tem mais pãezinhos diferentes, 90 cêntimos, esses aqui são diferentes, ó, 2,35, ó, que bem legal, que tem uma área de coisinhas de aniversário, ó, brigadeiros, 5 euros, daqueles ali, ó, nunca provei, não sei se é bom, essa aqui é 9 euros, é de números, bolo profiteroles 10, essa aqui, ó, tarte, 9,50, olha que lindo aquele ali, é 8,50, pão de ló, bolinhos, bolo bolacha, bombom crocante, vários tipos, olha aquele ali, enorme, 13 euros, esse, esse aqui infantis, ó, 12, muito barato, olha só, tá com tema, tudo, mas não sei se são bons, ó, aqui tem bolachinhas, sem glúten, inclusive, essa parte, acho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos aqui do Mercadona, muitas bolachinhas diferentes do próprio, da marca do Mercadona, que é esse acendado aqui, costuma ser mais barato, e essas são super boas também, aquelas bolachas que eu costumo comer, ó, olha, tem até essa, 1,30, olha a diferença de preço, 92 e pouco a diário, ó, os cookies, 1 euro, bolachinhas de arroz, tudo que é jeito, tem aqui, tem as bolachinhas mais saudáveis, assim, né, as, trigo sorraceno e quinoa, então é bem legal também, ó, as, assim, muesli e granola, 1,80, 1,90, tem com chocolate, com frutas, é muito boa essa, eu adoro, tem com frutas, com frutos secos, tem os, esses coisinhas de snowflakes, essas coisas, assim, 1,25, 1,95, tudo bem, baratinho, 1 na 11,90, serelaque, 2,9, uma papinha com pata de maçã, 95, banana de larejo, 1,50, aqueles sumins são muito comuns pra dar pra criança, acho que é até uma papinha, assim, não é só o suco mesmo, fruta variada, 0,70, marmelada, ó, 0,75, ali também, marmelada com nozes, 2,70, aqui é legal que tem, tipo, compotas de diferentes sabores, tá, 1,69, 1,35, 1,25, pólen, 5,50, não sei como é que se come isso, cacau e avelã, é tipo uma Nutella, 3 euros, só que é deles, né, manteiga de amendoim deles, também 2,85, mel, 3 euros, temos aqui os iogurtes, então tem tudo que é tipo, ó, desses 1,25, 75, até esses mais normais, ó, 65, packzinho com 4, aquele ali 1,20, o maior, aqueles diferentes, 65,100, ó, o grego, 1,20, tudo da marca deles, não sei se vocês estão percebendo, ó, tem até coisinhas de soja, que eu já provei, eu gosto bastante, né, pra quem não pode tomar leite, é uma boa pedida, tem aqui sobremesas, ó, cheesecake, 1,60, gelatina, sempre é muito baratinho, 1 euro, 75 cêntimos, a outra sobremesa de tiramisu, 1,45, leite creme, choco mais, mousse, tem aquele outro ali, ó, ó, 95 cêntimos, manteigas diferentes, 1,40, sem lactose, 1,80, light, e as ondas, ó, clara de ovo, ó, 2,10. Olha só, aqui tem uma parte também de coisinhas variadas, potes e ziplocs, aqueles coisinhas, sabe, pra fechar, forminhas de alumínio, várias coisinhas, ó, adoçante, 1,05, 1,85, olha ali, ó, enorme, 1,99, 2 euros, esse aqui, 1 euro, ó, açúcar mascavão e 40, natas, 42, natas sem lactose, ó, 0,75 de soja, 90, ó, tem aqueles leites preparados já com chocolate de soja, 90 centímetros, eu já provei, é bom, ó, tem com proteína, ó, sem lactose, eu não sei se é sem leite, né, porque às vezes tem leite, tem várias, ó, coisinhas de soja, tem aquele que é com extrato de café, não sei se é bom, tem de coco, arroz e coco, ó, 1,39, leite condensado cozido, que é o nosso doce de leite, leite condensado, 0,99, os leites normais, ó, 0,69, 0,74, tem até da Parmalat, ó, 0,29, pequenininho, ó, a, será que isso aqui, eu não sei o que é isso aqui, mas é uma coisa fresca, será que é nata fresca, não sei, tem uns cafezinhos diferentes ali, ó, para tu tomar, 0,75, um suminho, 1,70, ó, aqui tem uns diferentes tipos de cafés, ó, Capitino Classic, Capitino com avelã, 2 euros, olha que legal, e acho que é sachês, então tu sabe direitinho o tamanho que tu tem que fazer, a quantidade e tal, bem legal, ó, o galão também que é café com leite, para fazer nas máquinas, ó, que legal, deixa eu ver, ó, tem as cápsulas para máquinas normais, será que essa cápsula dá para mim? Uma seguidora disse para eu ler, que diz que, só que eles não vão dizer se cabe nada do Pingo Doce, entendeu? Mas se ler a máquina, ele fala que cabe nele, ó, é, olha o café do Brasil, 1,95, diz que é, né? Olha esse, tem vários tipos, extra forte, olha, 4,50, com um pacote grandão, chás são muito bons aqui, tem tudo que tipo chá, e tem inclusive esse aqui que diz que é, que é uma gordura, ó, de cavalinha, não sei o que, ó, digestivo, tudo 1,15 ou 50 centímetros, uns 80, frutos vermelhos 1,50, baunilha e caramelo, chá de baunilha e caramelo, 1,50, tem muitas opções legais, os chocolatinhos deles é muito legal também, tem os preços bons e são bons, então tem, desde aquele ali que parece que tem o Aurel junto, ó, que é 1 euro, até esses aqui com, sabe, frutinhas, frutos secos, ou o chocolate negro ali também, vai de 75 a 1,70, né, dependendo de qual, deixa eu ver, isso aqui é tribão, ó, frutinhas com chocolate 2,30, aquelas bolinhas, ó, tem aqueles que imitam os da Kinder 1,60, vários bombons diferentes 1,30, 1,55, 1 euro, as chicletezinhas 1,60, esses aqui 1,80, um botão, ó, balinhas 1,10, essas aqui 1,20, marshmallows 75, balinhas assim 1,10, ó, alcazuis 1,90, sortidas ali 1,10, ó, aqui tem um espaço de sorvetes de soja, por exemplo, que é quanto, quanto que ele tá, acho que 3,50, tem de manga, de soja também, sabe, então 4,50 tá, que ele tem de limão, 1,85, esse aqui, sem açúcar, ó, 3 euros esse, chocolate 1,70, 1,70 de manga, 2,30, 1,95, 2,30, esses aqui são tribons, ó, ovo de chocolate 2,65, de Aurel também, 1,50 esse aqui, 1,80, 2,05, esse aqui é uma delícia, ó, 2,65, esse aqui é maravilhoso, 2,65, caputino eu não provei, esse aqui também não, ó, tem esse tipo de potinho mais chiquezinho, assim, né, tem vários sabores, ó, cookie, doce de leite, menta, 2,60, tartinha de limão 1,25, 1,25, 2,25, essas coisinhas assim, pet gato 1,50, isso aqui eu nunca provei também, mas eu quero muito provar, tem muita curiosidade, 3 euros de coco e de manga, tem, olha os que tem até churros, ó, 1,50, pra desfritar em casa, crepes, 3,85, muito bom, ó, essas pizzas aqui, ó, essa aqui é sem lactose, deixa eu ver, 3 euros, tem aquelas ali, ó, 2,99, essa daqui o Gabi a gente comeu ontem, pra comemorar o meu aniversário, ela é bem boa, a massa é diferenciada mesmo, ó, tem cheddar na massa, a massa é mais grossinha do que o normal, sabe, e ela é 2,99, tem essa daqui 2,25, essa aqui, essa era das pizzas diferenciadas, mas tem uma outra parte que tem as pizzas mais normalzinhas, que são 2 euros e que também vale muito a pena, porque são muito boas, tem lasanhas, 2,20, 2,20, a grandona, 13,50, 1,100, 1,100, é, 13,50 a lasanha, a gente tinha que provar essa lasanha, mas, a gente tem 4 pessoas, eu como uma lasanha, né, é, a gente divide normalmente, mas, é, a gente comeria sozinha, né, aí bacalhau com natas 1,80, coisa de, a sorda, de camarão 1,2,70, tem essas comidinhas prontas, rissóis, 1,40, rissóis de camarão, 1,30, bacalhau, ah, eu quero comer isso, me deu vontade de comer, mas quando eu li, ali, ó, 11,13 unidades, é, se der, se ela tiver em 13, não devem 11, bacalhau, acho que, não faz sentido, e esse aqui também, espinafre, ah, olha, tipo agumelo, quero muito, olha, 2,10, 1,70 e 1,70, quero comer todos, me deu vontade, aquele queijinho escorrendo ali, eu não sei se fica assim, quero muito, nuggets, 2,40, esse aqui, delícia de frango, 3 euros, olha, 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 olha os cordon blood, 2,70, 2,60, olha, as chamussas que eu adoro, 2,40, rolinho, primavera, olha, 90, tá mais barato, olha que delícia, 2,40,